Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte galera, estamos de volta aqui, gente tem a Sandra de PS2, e cara, hoje a gente vai fazer as 3 missões mais chatas do jogo mano, porque é do zero né velho, as 3 missões que eu vou fazer dele, vai ser 1, 6 missões mais chatas do jogo né, então vamos lá. Ah, logo aqui, é pé mesmo, se dane mano, então vamos lá, mano, eu nem vou me surpreender se eu não passar de primeira, tá ligado, nem vou me surpreender mesmo, porque cara, as missões deles são tão chatas, são tão chatas, todas as 3, tá ligado, então, pode ser o dia que eu passe mais rage e tal, fico mais raiva, mas tá de boa, tem que comprar isso daqui ainda, ó, já começa aqui já, já começa, começa esse negócio de ter comprar, essa propriedade aí, nada a ver, já começa daí já, olha, na ligaçãozinha aí, na desligação? Beleza, cadê? Beleza, cadê? Aí. Ah, sim, certo, certo, o que você quer dizer, eu deveria vir lá e ter uma olhada no negócio, você sabe? Oh, claro, claro, eu vou ter que arrastar um pouco, esse lugar é tão ruim. Não se preocupe, eu vou entrar em breve. Vamos lá, haha, eu fiquei ensinando o Mark e sabia que a Mark aparecia ali, já. Ataque aéreo, mané. Mas já começa... Caraca, eu esperava que fosse a outra, né? Eu não sabia que ia ser essa aqui primeiro, não. Ah, eu... Ei, o que é, Z? Nada está acontecendo, Carl, além da minha pressão de sangue e do iminente colapso de minhas esperanças e sonhos. Por que? As usualmente, as forças da escuridão triumbraram sobre o bem. A vida não é nada mas miseria, brevemente intersperso com agonia. Hombre, o que você own? O que é que você tem, você precisa reduzir a dose. Ah, me desculpe, mas eu nunca tomo drogas. Todos sabemos que drogas são para perigadores e ou para sex maniacs. E agora, sex é a última coisa na minha mente. Obrigado por isso. Berkeley está voltando. Oh... Berkeley. Sim. Quem é Berkeley? É apenas um homem que eu veni em competição de verdadeira competição. Um homem que literalmente obsesceu com a recompensa. Oh, você colocou as mãos sobre ele? Não, por favor. Eu nunca iniciarei violência. Oh, eu sei. Você põe essa garota. Ah, não. Não. Eu ganhei o príncipe no ferro de ciência. Primeiro príncipe. E agora ele quer pôr você? E eles dizem que os gangbangers são desculpas de uma pequena mente. E aí, o que é aquele samba em samba? Isso é ele. Nós vamos lutar até o fim. Essa missão é muito fácil para quem joga no PC, né velho? Porque mouse é muito diferente do manete. A mira da manete é bem mais lenta. Hercules lançou um ataque de escala. Isso é insano. O que está de noite, cara? O que está de noite, cara? Que mole. Ele está indo para os meus transmitidores. Ah, não. Eu nunca vou poder lançar um ataque de counter. Não tem problema, cara. Mas eles são apenas alunos. Eles não são alunos. Eles são apenas pequenos. DJ! O que? 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 hhhh O que? NohyMentious products products. Não tem vapor. Bjerko? O que? O que? Cara, muita coisa, não vai dar, não. Cadê? Não está chegando nada, mano. Não está chegando nada, cara. Não está chegando nada, cara. Calma. Não podemos perder um outro transmitidor. É o último transmitidor. Caraca, velha. Quero te abençoar, Perkley, se for sozinho! O Perkley lançou um ataque de ataca de full scale! Isso é loucura! Todas as baterias começam a agir! Ele vai para os meus transmissores! DJ, o que é o 12? Great, kids! Não se fiquem cocky! R.C. Barros, é 9 o'clock high, Carl! E aí, olassung! E aí? Obrigado. 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 We've lost the transmitter. There we go. Eu tenho que preparar para as batalhas em frente. Meu Deus do céu. O cara tinha tão poucos. Tão poucos. Três. Não, não é isso. O que é isso? Nós o lutaremos nos batalhos. Bem, as rupturas. Sorte, mano. Sorte. E essa é só uma das três, velho. Uma das três. Vamos lá então, ver. E em suprimentos. Acho que essa cena é pior, velho. Pior. Você é muito forte, droga. Sim, meu herói. Carl, ele voltou e me humilou. Eu vou voltar para a prostituição agora. Ou eu vou ser morto e morto. Eu sou um 28 anos. O engraçado é que nunca morre esse Berkeley, né, velho. O Berkeley tem os lacos de sicofânticos para todas as suas entregas. Bem, nós iremos o atingir onde o que mais suja. Traga o seu modelo de mandato de mandato. Não deixe ele sair daqui. Não deixe ele sair daqui. Põe ele para sua guerra. Não deixe ele sair daqui. Não deixe ele sair daqui. istorável. As pessoas estão guardando no meu lado. Não deixe ele sair daqui. Não deixe ele sair daqui. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho no canal. E ative o sininho no canal. E ative o sininho no canal. E ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. E ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. E ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. E ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. E ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. E ative o sininho no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. Ative o sininho no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. Ative o sininho no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal e ative o sininho no canal. Mas é a última, pelo menos, é a última. Então, vamos lá. E aí, Cesar. Vai fora. Vamos lá. O que é isso, velho? Esse NPC, eu nunca vi. Eita, velho. É homem? Ele falou homem. Beleza, então, vamos lá. Novo modelo do exército. O que está acontecendo com você, velho? Nós estamos cruzando o Rubicon. Eu vou engajar a batalha com o Berkley. At stake, honra, e nossas próprias vidas. É engraçado. Eu nunca percebi antes como bonita essa época de ano pode ser. Eu nunca mais verão em Roma. Em esprimeção. A batalha. Vamos lá, com tudo isso, velho. Você vai batalhar com o Berkley ou o quê? É uma luta para a morte. Eita, venha aqui. Olha, vamos entrar num cenário diferente, velho. Olha só. Beleza. No Man's Land. Man, vocês vão tomar isso de verdade. O Berkley é o que está no No Man's Land. Eu vou dirigir o bandido, você voar o Goblin e ajudar de qualquer forma que você puder. Se eu pegar o bandido para a base de Berkley, ele deve deixar o San Fierro para o bom. Deixe a batalha começar! O que é que faz para agarrar esse bagulho, mano? Carl, não seja um idiota. Use o Goblin para mover aquele barulho. Olha só. Agora, olha só. A gente vai me tocar o Baile. Eu vou botar o nome. Você vai me tocar. Tchau, gente. Tchau, gente. A gente vai ouvir esse canal. Tchau, gente. Ah, esse aqui é um inimigo. É o Berkley. Olha os tanques. Já foi. Vamos lá. Beleza. Carl, move essa obstrução. Vamos lá. Não é como destruir aquele helicóptero? Não sei se tem qual. Não. Não. Que como não. A do obstáculo que ele colocou aqui. Beleza. Tem que pegar a ponta lá agora. Beleza. Pegue um tanque da nossa base e faça uma briga por essa rueda. Ok. Essa é até legalzinho, essa missão aqui. Mas seja difícil. Vamos lá. Calma velho Solta velho Meu Deus Carl, estou bloqueado Berkley está usando tanques Carl, pegue uma bomba e saiba de qualquer tanque que atrapalha nosso progresso Carma velho Pega velho Solta Solta Oh Carma mais perto Esse aqui né Ah, errei velho Estou acreditando nisso Vamos, 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 vamos Que isso cara? Ah, tem um teto aqui Curse você Berkley Carl, move aquela barra Que isso cara? Calma, estou indo já Carl, move aquela obstrução Relaxa Estou protegendo mano Carl, estou bloqueado Há também Há outra barra de Cursed Barrel ao caminho Vamos lá Vamos pegar mais um Justiça Carma velho Carlos, me bloqueou novamente Continua De novo cara, nossa O bagulhozinho chato hein Está que nem Facebook, esses aqui de tudo era do bloco Curso você, Berkley! Carl, mova aquele barril! Carl, mova aquela obstrução! Carl, estou bloqueado! Tem outro barril de curso! Perceba! Carl, Berkley me bloqueou de novo! Beleza! É só cuidar dele! Ah, tem que pegar outra ponta! Ah, como é que deu tempo, hein? Calma, velho! Vai! Vamos lá! Oh... Oh... Calma, velho! Calma! Perceba aquele barril! Carl, mova aquela obstrução! Vamos lá! Vamos lá, velho! Está acabando! Sai que deu! Sai daí! Calma! Seja bem, você, senhor, é um perigo! Leve o campo da batalha com desculpa, pegue o dinheiro do meu e-mail e saiba da minha cidade! Carlos, você era todo um duelista que eu poderia querer em um segundo. Senhor, eu te saluto. O que você faz? Vá para o seu lugar. Se você gostou do seu lugar, você vai ficar bem. Se você gostou do seu lugar, você vai ficar bem. Não, por favor, desculpa. Por favor, desculpa. Por favor, desculpa. Não sei o que dizer. Deixa eu ver. Eu já dei uns 50 minutos de vídeo. Caraca. Estou gravando essas três missões. O coração acelerou. Fiquei nervoso, mano. Mas... Deu, mano. Olha só isso, cara. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu deixar o seu like e o seu favorito, mano. Mano. Vamos, Deus. 15 likes para esse episódio aí, velho. Porque... Caraca, mano. Caraca mesmo, velho. Que dificuldade. Vou até salvar aqui. Essa última missão daqui é legalzinha, mas... Pode me deixar de ser difícil, né, cara? Então... É nóis, galera. Até mais. Esqueça de se inscrever no meu canal aí. Esqueça de se inscrever nos canais parceiros. Na descrição. Esqueça de entrar no grupo do Facebook também. E é nóis. Valeu. Até a próxima.